Reparem, a gente vai falar sobre, a gente veio de um circuito de falar de doenças na aula passada do algodão. Antes a gente falou sobre milho. E com a outra, turma, antes de vocês, a gente falou sobre soja. Foi em duas aulas sobre soja. E muitos dos padrões que a gente vê em campo, em cima de grandes culturas que a gente chama, alguns autores chamam, quando você planta em uma grande área, a gente chama de um cultivo extensivo também. E cultivo intensivo, quando você produz muito numa pequena área. Mas eu já vi coisas diferentes com relação a esse conceito. Essas culturas, algumas das doenças, reparem, que elas vão seguir alguns padrões que elas se repetem. Padrões, por exemplo, de viroses que vocês encontram em algumas, no algodão, no abutilão, que a gente falou que era uma planta hospedeira. E que vocês vão observá-la se repetindo aqui em feijão. Sintomas de antracnose, né? As denominações que a gente vê, os padrões, você vai ter um nome diferente em a mela, que é chamada, uma doença causada por risoctônia na soja. Vocês também vão observar a mela aqui em feijão. Lambas são leguminosas. Então, quando você fala desse grupo de doenças, plantas cultivadas e de espécies de plantas que têm similaridades botânicas em comum, os patógenos também coevoluíram juntamente com essas similaridades botânicas. E especializações com relação aos hospedeiros, especializações com relação às cultivares plantadas no campo. E aí eu vou mais além, em cima da variabilidade do patógeno. O patógeno pode se adaptar às cultivares mais popularmente cultivadas no campo, entregadas no campo. E aí vocês vão encontrar o que a gente chama das categorias que a gente representa pelas raças, dos patógenos associados para cada organismo. Quanto maior for a pressão de seleção, representada por cultivadas resistentes, moléculas químicas e outros elementos que envolvem o sistema, o setor produtivo da cultura, você vai ter respostas do patógeno gerando, criando variantes pelos seus sistemas de variabilidade genética que envolvem tanto a reprodução sexual quanto a reprodução assexual. Então reparem que algumas, vou tentar fazer um link com algodão, ou com outras culturas, e vocês vão perceber algumas repetições de padrões de doenças de grandes culturas, também de outras culturas, de outras espécies. Isso, por quê? Porque feijão, tem soja, tem uma série de outras leguminosas que são cultivadas, hortaliças, com ervilha, e alguns relacionamentos que não estão pontuados pelo fato de serem botanicamente pertencentes à mesma família. Então, você vê frequências de patógenos pelo fato de eles serem polífagos mesmo e não ter esses níveis de especialização. Deixa eu desligar isso aqui, desconectar. Beleza? Vamos falar então sobre o feijão. O feijão é uma cultura muito interessante dentro do que diz respeito à cultura brasileira, né? Arroz e feijão são dois alimentos que fazem parte da dieta, fazem parte da alimentação do cotidiano brasileiro. A gente não consegue comer um arroz com um caldinho de feijão na superfície, né? Meio-dia, então até sopas, caldos de feijão. Aqui no Centro de Estado é muito comum a questão do caldo de feijão com bacon, né? Aqui chamam de caldo, eles não chamam de sopas. Lá no sul a gente chamaria de sopa, né? E geralmente é batido, você vê um caldo mesmo, sem granulometria, sem fragmentos. Então, você vê para comercializar em muitos locais aqui, isso me chamou a atenção. E é uma estratégia também para aquecer do frio em alguns momentos do ano, né? Então, vamos começar a falar sobre ele. Então, algumas das literaturas, o compêndio, como falei para vocês, de doenças do feijão, o Raul e o Wendelum. Esse aqui vocês conseguem baixar pela internet. Muitos desses livros de bolso, que tem imagens, alguns são imagens muito interessantes, muito, muito boas para você realizar um procedimento de diagnose direta no campo. Essas imagens desses livros de bolso, elas auxiliam. E algumas delas estão disponíveis na internet, você pode ter no celular, no computador. Tem aplicativos também, né? Que utilizam também esses sistemas. Mas eu uso muito pouco aplicativos para olhar a imagem. Mas, existem vários formatos digitais desses livros, nacionais e internacionais. E aqui, o compêndio, ele teria uma abrangência maior de número de doenças, das doenças do feijão. E aqui o link que eu recomendo para vocês baixarem esse manual de identificação de doenças do feijão comum. Então, tem aqui sobre doenças só, sobre patógenos de solo do feijão. E aqui, doenças bióticas e abióticas, né? Que é outro ponto que eu recomendo. Que sempre o agrônomo fique sempre atento para que, né? Consiga, uma vez que não encontra sinais, qual é o sintoma daquela doença abiótica, né? Que é provocada por vários estresses que a cultura, ela fica submetida. E você poder detectar e diferenciar isso, né? A questão mais básica é, para diferenciar uma doença biótica de uma doença abiótica, né? Do feijão, vai ser a questão da presença dos sinais. Colocar em câmera úmida. Observar essas estruturas através de lâminas, de microscópio. No caso de fungos, tentar, se você tiver uma suspeita que seja uma doença bacteriana, verificar qual... Isolar isso em meio de cultura. Fazer o teste do fluxo. Se for uma doença causada por um nematóide, extrair o nematóide tanto do solo quanto da raiz. E olhar, né? Macroscopicamente, ou através daquelas lupinhas de bolso, essa raiz se apresenta a lesões radiculares. Vocês vão ver que feijão tem prate-lencos também. Se for uma doença viral, inoculações, né? Em fumo, né? Ou em grupos de plantas indicadoras. Ou se for transmissão, se você observar a população do inseto vetor, né? Colocar dentro das gaiolas, para observar se ocorre ou não a transmissão com uma planta sadia, né? Colocar em contato uma planta doente, juntamente com uma planta sadia. Enfim, são vários veículos que vocês vão tendo para ter uma assertividade sobre o agente causal daquela doença. E para cada grupo, vocês vão ter métodos para poder reconhecer. Que, basicamente, seriam o que vocês veem nas aulas práticas de fitopatologia. Seriam métodos que vocês poderiam empregar. Como a questão da própria inoculação, que vocês veem batendo muito firme, né? Vamos lá, só inocular a planta e observar os sintomas. Teste de patogenicidade, os postulados de coque, para observação dos sintomas na planta. Então, além disso, tem as, né, os compêndios gerais, não só sobre doenças, mas que falam sobre a cultura. Esse livro da UFV, eu achei muito interessante. Esse aqui, no caso, é da UFV e esse aqui da UEG. A capa é muito parecida, mas são livros que falam de uma maneira bastante genélica. Desculpa, de uma maneira bastante completa, desculpa, em que fala do, desde o plantio até a colheita, como está sendo colocado. Então, aqui, para vocês que são estudantes e quiserem saber sobre doenças, não só sobre doenças, mas sobre a cultura em si, existem compêndios que, periodicamente, são esse grupo, né, do feijão, do plantio à colheita, girassol, do plantio à colheita, soja, do plantio à colheita, são livros acessíveis, baratos, e vocês podem, de repente, adquirir isso, se quiserem saber um pouquinho mais sobre essas culturas, até mesmo se isso não faz parte da sua realidade, aprender mais sobre ela, é um elemento importante, fazer uma leitura, né, sobre essas culturas. Então, são literaturas que, além de doenças, precisam ter outras informações a respeito da cultura do feijão. O feijão, né, agora falando especificamente, o feijão, ele tem, basicamente, 45 doenças, né, sendo relatadas, né, aqui no Brasil, mas é claro que quando a gente compara, ou apresentar algumas das doenças que são frequentes fora do Brasil, a gente encontra um número maior. Então, nas três safras que nós temos, né, na primeira safra, safra de verão, safra das águas, que seria do mês de agosto até dezembro, e a colheita sendo realizada de... de novembro até março, e isso vai depender de cada uma das regiões, vocês vão encontrar algumas doenças que vão ser bastante importantes nessa primeira safra. como antracnose, mofo branco, cristalamento bacteriano e murcha de culto-bactéria, uma doença recente que apareceu para o feijão. Então, essa primeira safra, quando eu falei de primeira safra, falo de primeira safra para outras, em outras aulas, é como sendo o período, né, o período em que você tem as melhores condições para a cultura, para o feijão vocês vão também ter, na verdade, um período melhor empregado, na verdade, um emprego de tecnologia, vocês vão ter essas três safras para o feijão, e o emprego de tecnologia desenvolvendo irrigação, adubação, a questão da tecnologia de pivô central aqui na região do centro-oeste, na terceira safra aqui, presente, tá? Mas aqui, nessa primeira safra, por uma questão ambiental, vocês vão ter muitas chuvas, muita água, e aí doenças que são favorecidas por chuva, água, como antracnose, mofo branco, cristalamento bacteriano, vocês vão ter uma bastante, uma frequência muito grande nessas lavouras. Tanto doenças, então, fúngicas, né, como doenças bacterianas, nessa primeira safra, chamada safra das águas, plantada de agosto até dezembro. Na segunda safra, chamada safra da seca, seca, né, plantada de janeiro até abril, e colhida, né, de agosto até outubro, vocês também vão encontrar aqui, especificamente na região sul do Brasil, antracnose, né, frequentes nessa segunda safra, no centro-oeste, com bingoldo e mosaicoários, né, mosaico dourado do feijoeiro, que seriam as doenças que apareceriam, pelo fato de existir menor quantidade de molhamento. E, nessa segunda safra, na região centro-oeste, seria a safra utilizada para multiplicação de sementes, produção de sementes, pela baixa quantidade, de como tem pouca água no sistema de produção, vocês vão encontrar baixo índice de doença, né, na cultura do feijão. Então, é uma estratégia, não só para feijão, mas para um período, né, para multiplicação de sementes, produção de sementes, porque, pelo fato de você não ter uma condição favorável ao patógeno. E, na terceira safra, né, de outubro, a terceira safra, né, de inverno, né, de outubro a maio, né, de maio, né, começando de maio até avançando a outubro, agosto, né, vocês vão ter a incidência de doenças como manchambular, causando lesões nas folhas, mosaico dourado, vocês vão ter cristamento bacteriano e a própria murcha bacteriana, né, a murcha de curto-bactério, uma murcha bacteriana, seria uma bactéria que vai afetar o sistema, o caule, né, a questão da vascularização desses tecidos. Então, em cada período de safra, vocês vão ter doenças que vão ter um protagonismo maior ou menor devido a essa questão do ambiente favorecer ou não favorecer a incidência dessas doenças. Nas culturas, falando de uma maneira geral, eu sempre falo isso em aula, né, as antraquinosas aparecem, eu dou aula no segundo semestre, e peço para os alunos trazerem amostras, no segundo semestre, em que você tem período de chuva, você vê maior incidência de antraquinosas do que no primeiro semestre, que seria o período que a gente dá aula, em que é o período de seca. E aí você vai encontrar o índio, porque o índio gosta de uma temperatura mais baixa e menor quantidade de água. Então, isso, vocês vão ter algumas coisas, alguns comportamentos similares para, exclusivamente para a cultura que você está cultivando. Então, o Conave 2021, ele coloca as três safras, né, que é o total de feijão, e desse total vocês vão ter do feijão cores e calpicam tendo a área plantada quase que igual, né, e o feijão preto, a menor área, né, utilizada, né, o feijão preto se destaca para a questão da feijoada, né, para o consumo, que a gente tem isso, nos dados das safras de 2020, né, e 2021, 19 e 2020, e abril de 2021 eram essas informações. Ainda relembrando, né, agora as três safras, a primeira safra, ela vai, é plantada de agosto a dezembro, a segunda safra de janeiro a abril, e a terceira safra de maio a julho, tá? E essa safra, né, a terceira safra, ela se destaca aqui no centro-oeste, pelo plantio dessas três categorias de feijão, e aqui ele, né, uma das informações que se tem a respeito dessa terceira safra, é que você tem, quando a gente falou de milho, a gente falava que a terceira safra de milho ficava concentrada lá no nordeste, né, e aqui no feijão, você tem, e que era pouca tecnologia empregada, e isso explicava as baixas produtividades que você tinha em cima da cultura do milho. Já no feijão, vocês observam o emprego de alta tecnologia, e dentro, né, só pelo fato de utilizar o sistema de pivô central, é uma das características dessa terceira safra de emprego de tecnologia, água, né, por regime de aspensão, dentro de um sistema que é circular, que vai fornecer o requerimento que a planta tem, né, de absorção de água. Mas nessa primeira safra, seria de agosto, né, dezembro, vocês têm aqui uma quantidade, né, de 914, 918, né, milhões de hectares, aqui na segunda safra, você tem já um valor maior de área plantada, né, 14 milhões, de 1 milhão, 424 mil hectares, né, comparando as duas safras, e aqui na terceira safra, um valor um pouquinho menor, mais tecnologia, mas, mas ele tem essa particularidade que eu apontei aqui para vocês, tá, e nas três safras, vocês vão ter áreas, né, que quase que aqui, né, similares, né, o calpi se destacando aqui na segunda safra, e aqui na terceira safra, bem pouco calpi sendo plantada, e feijão de cores sendo plantada com 517 mil, 515 mil em 2021 de feijão, tá, de área plantada de feijão por hectare, né, então eu falo de área para ressaltar o quanto que a cultura é expressiva, é importante, no Brasil, tá, como estados importantes, né, o estado do Paraná é um estado também muito importante no que diz respeito da produção de feijão em alguns períodos do ano também. As produtividades, né, a produtividade média do Brasil seria, né, de 1104 a 1106, isso falando de uma média brasileira, na primeira safra, a média, de 1209 a 1109, e aí você vê, ó, aquilo que eu falei para vocês, né, a alta tecnologia, a alta produtividade, como está relacionada aqui na terceira safra, né, do feijão de terceira safra. Então, aqui na segunda safra, de 874 a 900, né, entre a safra de 2019, 2020, até 2021, e aqui, né, os valores da primeira safra, questão de regime de água, né, uma condição ambiental, favorável, vocês têm aqui também valores expressivos, né, então, eu acho que uma grande parcela dessa questão de produtividade é a questão da disponibilidade de água. Eu sempre falo, os alunos, é um dos pontos mais importantes para as culturas que são cultivadas, se pudesse ranquear, nível de ordem, a água é um elemento, né, o fornecimento adequado e regular dessa água durante os dias de cultivo, não é um dia, não é uma semana, é durante todo o período cultivado, seria essa a questão dessa água. E a água na quantidade certa, no momento certo, desde que essa água não fique na forma de vapor ou que essa água não fique favorecendo, né, então, é uma faca, né, de dois gumes. Por um lado, a cultura precisa de água para se desenvolver, por outro lado, é a maneira como essa água entra dentro do sistema de produção que vai favorecer ou desfavorecer a questão da incidência de doenças. Água, né, molhamento foliar é um problema, né, água no solo em excesso vai ser um problema, principalmente quando você tem uma grande extensão de área plantada com feijão, e aí você vai ter um micro-organismo, um fitopatógeno presente, que vai encontrar um hospedeiro ali, uma grande quantidade de plantas representadas pelo seu hospedeiro, e assim ele vai se multiplicar pelos sucessivos anos de cultivo, pelas sucessivas monoculturas que a gente encontra. Então, são questões que a gente tem que analisar com meio termo, né, da necessidade que a planta tem e dessa necessidade, né, do suprimento dessa necessidade que não favoreça o desenvolvimento de patógenos, né, nessa lavoura. E, por fim, a produção, né, a produção que vocês vão encontrar total, né, de 3 milhões, 222 mil, quase igual das duas safras, 2020 e 2021, e aqui vocês destacam, né, feijão em cores, né, com 2 milhões, né, basicamente entre as duas últimas safras, não houve redução, e o feijão calpí bem menos, né, então o feijão calpí, ele se destaca muito na região norte, nordeste, para a questão do consumo. E aqui na primeira safra, vocês estão, né, observam, né, uma distribuição, né, uma menor quantidade de feijão calpí, feijão em cores, destacando na primeira safra, e na segunda safra, a produção também é quase que igual do calpí, né, com feijão em cores, na safra 2020 e 2021, a produção, e na terceira safra, né, vocês têm aqui uma redução da produção desse feijão, sendo feijão em cores, destacando em relação ao preto e o calpí, então é uma distribuição, né, que vocês vão encontrar para os tipos diferentes de feijão para serem consumidos no mercado. E quando a gente fala desses feijões, né, uma, cada, nós temos disponíveis no mercado, né, várias cultivares, comparativamente, na minha opinião, me parece que as cultivares de soja têm um maior número de opções do que cultivares de feijão, mas, em cada uma dessas cultivares, vocês vão ter, né, os seus estádios representados por número de dias que elas vão ficar no campo. E esse número de dias de um material precoce ou um material tardio, isso vai ser muito importante no que diz respeito à implementação de estratégias de manejo para essa cultura. E no momento que você coloca essas estratégias de manejo, muitas delas, elas podem ter, elas podem afetar a cultura nos estágios iniciais, quando a gente fala dos tombamentos, depois você tem doenças que começam a aparecer, né, aqui nos estádios vegetativos, e que, por ação, por sinergismo de aberturas provocadas por pragas, algumas bacterioses podem ser potencializadas, assim como nematóides, né, que fazem ferimentos no sistema radicular, podem favorecer, por exemplo, associações com fungos, como fusário, né, fusariose, né, fusário que afeta feijão. E aqui, o período de florescimento, que é um padrão para muitas culturas, ele é, quando as plantas iniciam a fase reprodutiva de florescimento, iniciam, né, um grande pico, né, de dano, de suscetibilidade, né, do feijão ao ataque de várias doenças. E aí, também associados às pragas, vocês podem ter uma ampliação dos danos feijão, e aí, quando vocês colocam, pensam, estou colocando essa questão dos estados fenológicos para culturas, fases de desenvolvimento do feijão no campo, é para justamente vocês imaginarem que, às vezes, os períodos críticos, eles podem ser detectados e observados, essa frequência no campo, com o surgimento, o avanço desses diferentes estádios, com um avanço, do fechamento das linhas de cultivo, fechou a linha de cultivo, embaixo, você vai ter, lá no texto inferior, uma grande área de suscetibilidade, se o solo é uma fonte de patógenos, você vai ter, e se você não tiver como proteger esse sistema, esse, quer, né, com uma pulverização aérea, mais ou menos 4 a 5% do que, do produto que você aplica inseticida ou fungicida, consegue pegar esse texto inferior, e então uma área que fica altamente suscetível, né, e numa condição extremamente favorável, né, de sombreamento, de umidade, né, de água, para que esses patógenos fiquem em contato com esse baixeiro, doenças do baixeiro, vocês vão ter incidindo sobre essas culturas. Ah, professor, então, vamos resolver isso com um espaçamento maior entre as plantas, né, vocês sabem que cada cultura, para cada região, vocês têm um levantamento da população de plantas que torna o sistema, o agronegócio satisfatório. Então, as recomendações que são dadas pelos fitotecnistas, né, de distância entre plantas e distância entre linhas, elas têm a questão, têm um fator de uma recomendação, né, de um zoneamento, você sabe, que cada cultura as listagens de cultivares que são cultivadas, né, que são colocadas aqui no sudeste goiano, ou então que são cultivadas em diferentes regiões do Brasil, então, isso foi previamente estudado, foi previamente recomendado, e aí, as empresas que comercializam, elas colocam essas populações e esses distanciamentos, e que, nessas recomendações, vocês vão ter uma situação de sombreamento, de convivência, por uma questão econômica, né, uma questão do sistema produtivo, de recomendação do sistema de produção para a cultura. E aí, de novo, eu coloco aqui, para todos os organismos, eu sempre uso esse site da NCBA para checar, que é o Chantomanas Fasel e Patovar Fasel, que eu fui checar se ela, se o nome dele mudou ou não, aqui você tem o nome, espécie, aqui o gênero, e aqui a família botânica desse fungo. Então, esse é um site em que vocês vão ter incluso sequências, se a sequência do patógeno, ela foi depositada nesse nesse banco de dados molecular, então você vai ter as informações mais atualizadas do que vocês, dos patógenos, né, patógeno, qualquer outro indivíduo que, hoje, qualquer dúvida sobre a identificação de um indivíduo, você tem como, a forma de você checar essas dúvidas são baseadas em sistemas clássicos de taxonomia, você utiliza a taxonomia molecular, utilizando dados moleculares. E aqui, quando o organismo aparece, é porque a grande maioria dos organismos aparece. Eu vou mostrar um caso aqui que não foi depositado nenhuma sequência para aquela espécie, daquele organismo. Mas a grande maioria foi depositada, então, isso é uma forma de regular essas alterações dos nomes científicos, que às vezes a gente sempre fica perdida. Vamos começar falando sobre as viroses, né, então, as viroses do agudoeiro, né, são 11 viroses, e essas viroses, né, sem dúvida alguma, a virose mais importante seria o mosaico dourado do feijudeiro, que recentemente, né, ganhou a mídia com o lançamento de algumas cultivares, nas literaturas também existem, eu vi um grupo de, do pessoal de Uberlândia, que está lançando, uma geração F4, que apresentavam resistência a esse mosaico, mas aqui, aqui em Goiânia, tem um local que vocês podem fazer estágio com feijão, né, que é a Embrapa Arroz e Feijão, e tem um grande centro de pesquisa de arroz e feijão, e eles, em parceria com outros pesquisadores, lançaram uma cultivar com resistência ao mosaico dourado. Então, aqui eu marquei do 1 ao 5, as 5 principais viroses importantes para a cultura do feijão, então, como tem a questão da soja, da soja, né, que é uma leguminosa, muitas viroses da soja, vocês vão observar, ou de outros tipos, né, de feijão, que vão estar presentes, que vão afetar o agronegócio de feijão. Então, você tem o bingolde, né, com a mosca branca, com o agente transmissor, o mosaico comum, o mosaico comum necrótico, que é um pote vírus, o bingolde, como um mosaico vários, transmitido por pulgão, aqui também, por pulgão, o bingolde, como um mosaico necrosis vários, um mosaico chamado mosaico comum, que é considerado uma doença importante, o pote feijão, o mosaico angular, que o sintoma é muito angular, vocês vão ver uma doença fúngica, mancha angular do feijão, que vai repetir esse mesmo nome. Então, o mosaico angular ou o vírus do mosqueado suave, do calpi, copéia, mild, mild, moto, vários, também transmitido por mosca branca, o carlavírus, e aqui o mosaico em desenho, o mosaico rugoso, o bing, rugoso, mosaico, aqui, vários, que é um seco, é um como vírus pertencente à família secoviride, e aqui as vaquinhas, né, que são transmitidas para o feijão. Então, as virosas do feijão, as principais virosas do feijão, eles têm mosca branca, tem pulgão, e tem vaquinha como os principais insetos vetores que precisam de uma medida, né, de um cuidado especial para conter essa transmissão, essa disseminação das partículas virais por esses vírus. Mas, além disso, vocês podem encontrar surtos, né, não menos importantes, né, que são considerados, classificados como sendo doenças secundárias do feijão. O mosaico comum da soja em feijão, né, o soibim, mosaico vários, o SMV, é um pote vírus, também transmitido por pulgão, espécies, né, de pulgão. O mosaico do sul, o sodem, é bim, mosaico vários, vocês vão observar em muitas culturas, né, às vezes algumas viroses que são tão importantes em outros países do mundo, no Brasil ele ainda não chegou, né, e talvez ele não tenha tanta expressão como algumas dessas que são listadas. E algumas, ainda na literatura, ainda nem foram definidos, né, se ele realmente é o próprio vira-cabeça, a espécie do vira-cabeça, do tomateiro, por exemplo, por isso que está aqui sem o nome, né, designado. Então, tem o mosaico do sul, o nó vermelho, o tobeico, o estricvários, o vira-cabeça, né, o mosaico anão e o encarquilhamento das folhas, que são transmitidos por mosca branca, trips, né, típico, né, trips para as tospoviroses, transmitido por trips, e aqui o serotônomo, né, transmitindo o mosaico do sul para o feijoeiro. Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, quando eu falei do algodão, eu falei do abutilom, de uma virose do algodão, e que aqui você tem o mosaico dourado do feijoeiro, que é transmitido pela mosca branca, que pertence à família gênero de virite, é um degomovido, né, o gênero, e vocês vão encontrar os sintomas muito drásticos, drásticos na cultura, a ponto de inviabilizar o sistema produtivo. Então, mas que vocês tenham hoje no mercado alguns materiais que são resistentes, né, aqui eu coloquei até um QR Code para, falando sobre o lançamento em 2016, de uma cultivar resistente de feijão ao mosaico dourado, tá? Então, uma virose que tem muitas plantas daninhas que são hospedeiros, já vi artigos que tinham muitas malvácias, né, não pertencem à mesma família, né, a botilom aqui, e aqui o feijão, são duas plantas de duas famílias completamente diferentes, mas que tem essa plasticidade de sobrevivência, quando eu falo de plantas daninhas, são locais onde o vírus irá sobreviver, graças a esse tráfego que um inseto faz de carregar consigo a partícula e resguardar essa partícula dentro dessas outras plantas, né, além de malvácias, outras plantas daninhas, que vocês vão encontrar na sua lavoura, ou até mesmo tigueras, né, volta e meia você vê alertas a respeito das plantas espontâneas que crescem nos períodos de entre-safra, que acabam sendo refúgios para a multiplicação dessa partícula viral, tá, e sobrevivência, né. O mosaico comum do vírus, o bincomum mosaico varios, né, que é um pote vírus, ambos, né, e o bincomum mosaico necrosis varios, né, reparem nos sintomas, aqui na vargem, né, de necrose, ele é transmitido também pelo inseto, né, essas duas pote viroses, né, são transmitidas pelo pulgão, e vocês vão ter deformações, que é o que a gente chama de sintomas plásticos, né, de doenças virais, em que isso vai ter a questão da degenerescência, a questão da qualidade desse grão, que vai ocorrer pelo ataque, né, desses, dessa virosa, né. Então, a planta, ela vai ter uma redução de tamanho, isso vai prejudicar a questão do tamanho dos grãos, o desenvolvimento vegetativo, por ação dessa virosa. Então, a forma, né, então, eu, basicamente, se vocês me perguntarem sobre o mosaico dourado, ainda é bem marcante, né, na cultura do feijão, mas as outras viroses, você ainda, no máximo, você vai conseguir detectar que é uma virose no feijão, e aí você necessita de uma técnica mais aprimorada para poder detectar essa espécie, né, como sendo, já que um, um marcador tão importante de campo, assim, eu não sei apontar aqui para vocês, tá, com relação ao mosaico comum, né, do feijoeiro, mosaico comum, e esse, é, o mosaico da necrose, né, do feijão. E aqui, os insetos vetores, os dois, né, os três grupos, né, de insetos vetores, do mosaico, chamado mosaico angular, o copé, essa, velho mosaico águia, ele é um, a vaquinha, né, um inseto que, às vezes, provoca esse sintoma de perfuração na folha, né, no tecido, e, e que, vocês, normalmente, tem que empregar uma série de estratégias de controle para esses insetos transmissores de viruosas, ou então reduzir essas populações para que você reduza, tenha um menor impacto, sempre considerando que basta um inseto se alimentar, ficar em contato com a planta, imediatamente, sistemicamente, esse vírus começa a se multiplicar por uma questão de horas pelo tecido. Então, o grande problema não é a quantidade de insetos vetores, mas o inseto vetor virulífero que entra em contato com uma planta e que multiplica e que essa planta passa a ser fonte de inóculo para outros insetos que até não sejam virulíferos, que não apresentem a partícula viral. Então, é mais ou menos essa ideia com relação ao manejo da população e aquelas questões que eu já falo aqui para vocês, sobre essa doença do terceiro grupo epidemiológico e da dificuldade que você vai ter de reduzir a virose, se o foco de controle for em cima de aplicação de inseticidas sobre a vaquinha, sobre o inseto vetor. Aqui o mosaico angular ou vírus do mosqueado, né, suave, dentro do calpico, o pé e o matovários, é transmitido pela mosca branca, então vocês vão observar aqui uma clorose inicialmente internerval e depois avançando, né, para essa redução de área foliar, encartilhamento, sintoma de bolhosidade associada à questão dos danos da vaquinha, essas perfurações no tecido, né, quando ela tem um rastro, é uma lagarta que está comendo, né, que está se alimentando, quando essa lagarta é muito pequena, ela vai quase provocar um sintoma de larva minadora, né, depois ela pode se desenvolver e mudar esse tipo de sintoma em feijão. E as vaquinhas, vocês vão ter essas perfurações nas folhas, que podem servir de entrada para outras doenças como bacterioses, né, que vocês vão encontrar. Mas aqui, vocês observem a questão da área foliar reduzida devido a uma questão metabólica de ação do vírus sobre a cultura do feijão, né, de redução do desenvolvimento, e que é transmitido pelos, né, pelos bióticos que a gente encontra aí no Brasil, de mosca branca. De novo, diabrótico especioso e cerotoma arcoata, né, que são os insetos vetores importantes do mosaico em desenho ou mosaico urboso do feijão. E aqui reparem a folha, né, com essa questão do sintoma de bolhosidade, que é típico, a deformação, você quase não vê o sintoma, né, de, de, do mosaico, que seria o sintoma padrão do mosaico, estaria mais ou menos por aqui, né, isso aqui seria mais um mosqueado, né. Mosqueado é quando você tem as áreas verdes e as áreas amarelas, elas não estão tão definidas. O mosaico dourado lá que você vê do feijoeiro é o melhor, acho que de todas as plantas é a melhor foto que a gente tem para poder definir o que é o sintoma de mosaico, né, a diferença de mosaico para mosqueado. Mosqueado, os tons de verde e amarelo, eles são indistintos e o mosaico, ele é bem definido, que é o que demarca o nome, esse nome, esse tipo de sintoma nas plantas, né, desse sintoma mais classicamente atribuído à doença virão, tá. E aqui deformação, olha, a borda foliar, né, então vocês têm para algumas viroses a questão da hipnastia, não nesse caso, né, ou então o enrolamento da folha, e aí vocês vão ter, leaf row, algumas viroses que as folhas, eu falei acho que de uma virose que provoca enrolamento em algodão, na semana passada para vocês, que faz com que a folha enrole para baixo, né, que vá para baixo, provoca o sintoma de hipnastia. Algumas doenças causadas, né, alguns danos provocados por ácaros também provocam enrolamento de folhas, né, então aí provocam um complicante. Das bacterioses, nós temos três bacterioses, uma que vocês conhecem, né, que é quando a gente fala de soja, é o fogo selvagem, pseudomonas amygdali, patovar tabassa, antigamente chamada de pseudomonas sering patovar tabassa, que dá tanto em soja quanto em feijão, mas hoje vocês têm materiais resistentes, então ela ficou numa categoria, por isso que não está em negrito aqui, ficou com uma categoria de doença secundária. E as duas principais bacterioses do feijueiro pertencem à família xantomonas d'ácea e a microbacteriácea, que é o cristamento bacteriano comum, e aqui a murcha de cortobacteria, tá. O cristamento bacteriano, xantomonas fazeldo patovar fazeldo, é uma mancha, né, que vai aparecer na folha, aliás, se vocês puderem gravar, então as xantomonas em muitas culturas são bactérias que causam manchas folhares, vocês vão ver uma grande frequência de xantomonas, de patovares, isso aqui é uma patovara específica do feijão, né, xantomonas fazeldo patovar fazeldo, e aqui xantomonas citri patovar fuscans, seriam essas duas espécies, duas patovares que estariam presentes, seriam um complexo de bactérias que provocam o cristamento bacteriano comum em feijão. E o cortobacterium, né, é uma bactéria vascular, cortobacterium flacofascens, patovar flacofascens, vocês vão observar causando a murcha de cortobacterium. Então, para esse caso, acho que vocês me colocaram em uma outra aula, me perguntando sobre o teste do fluxo, né, o teste do fluxo, ele funciona classicamente para a Rauston, né, Solana, na Seara, pelo fato dela produzir muita quantidade de fluxo bacteriano quando você coloca em um copo. Então, a murcha de cortobacterium funcionaria como fazer, para um teste do corpo, se essa bactéria vinha feijão produzisse uma quantidade de fluxo bacteriano suficiente para produzir um fio, e aí passaria a ter, classicamente, passaria a ser um teste qualitativo para dizer, não, essa murcha é provocada por uma bactéria. Mas a gente sabe que o teste do corpo é exclusivo para a Raustonia, pelo fato dela, associada a algumas culturas, produzir muito fluxo, e esse fluxo ser observado no corpo. Muito interessante, né, então isso, de alguém observar, e isso ser um grande marcador para a identificação da murcha bacteriana, de solanáceas, né, que vocês vão encontrar, batata, tomate, vocês vão encontrar, uma murcha de cortobacterium, isso não funciona, tá? Como método de diagnóstico, teste do corpo para a murcha de cortobacterium. Ah, mas professor, como que você faz? Então, tem que fazer, pegar o tecido, macerar, fazer a sepsia superficial, os métodos que são feitos, tanto com folhas, quanto com calma, qualquer órgão que esteja afetado, e isolado no meio de cultura, tá? Aqui, o crestamento bacteriano comum, né, xantomonas fazelo, patovar fazelo, e xantomonas citri, patovar fuscans, que seriam os dois exemplos, né, de bacteriosas, de espécies bacteriosas que podem afetar a folha, que podem afetar a vagem, e que observem a diferença de sintomas, né, esse sintoma, né, do crestamento bacteriano, quase muito parecido com a mancha regular do feijueiro, né, aqui, ó, a lesão de vaquinha, que vocês estão vendo na folha, e olha o halo indistinto, né, bem grande, né, um grande halo, essa circunferência amarelecida, né, e aqui a área do tecido vermelho, marrom, do tecido necrótico provocado pela bactéria. Então, começando a ver, essa área clorótica é como se fosse uma etapa para que no futuro essa necrose avance, e essas células que estão tendo, se ele está amarelecido, gravem na cabeça de vocês, a leitura que vocês fazem de um tecido amarelecido, é que está tendo, algo está afetando o pigmento, a clorofila, que vai dar a coloração verde para essa planta. E aí, vocês vão ter esse avanço, então, essa área do tecido necrosado vai avançar para essa área do tecido necrótico, tá? E isso vai fazer com que haja o sintoma que a gente chama de crestamento, né, que é o que está falando aqui, ó, crestamento. É a união dessas lesões. Então, vocês vão encontrar isso para o feijão, vai encontrar aqui um outro padrão de sintoma da mesma doença, tá? Então, aqui reparem, avançando a nervura e o halo bem definido, quase que verde e amarelo, né, algo bem consistente, típico dessa doença. E aqui há a anasarca, né, que provavelmente mais no futuro essa vagem vai ficar enegrecida, tá? A anasarca que é típico de uma doença bacteriana. Sempre, sempre, sempre coloquem essa questão. Se observar uma lesão molhada, a primeira alternativa, a primeira hipótese é que seja uma doença bacteriana. Aqui, alguns dos sintomas, né, de murcha de curto bactério, né, que foi uma doença recentemente frequente, né, nas lavouras. E vocês estão vendo aqui a clorose internerval, a queima dos bordos avançando para dentro do tecido. Então, reparem que ela vai ver, o típico de uma bactéria vai ser nessas bordas e pode ser na ponta também, né, e o sintoma de falta d'água vem com esse padrão de primeiro queimar a borda avançando, seguindo essa linha, né, avançando pelas bordas marginais que vão começando a queimar o tecido da ponta. Isso é uma indicação, né. Se tivesse só uma queima aqui na ponta, seria falta d'água. Mas vocês estão vendo queimas laterais, dos bordos, seria uma forma de diferenciar uma doença bacteriana para uma seca por falta d'água, por déficit híbrido. Então, essa bactéria, ela ocasiona a obstrução do tecido vascular e o vaso também, com o corte, né, com o canivete, vocês vão ter escurecimento vascular, tá. Então, esse corto-bactério, vocês vão encontrar sintomas, né, como vocês veem aqui nas folhas, meio que quase que parecido com os xantomonas, né, mas vocês vão encontrar a questão do sintoma de murcha na planta, né, que é o que define, né, a murcha de corto-bactério. E esse sintoma de amarelecimento também nos grãos do feijão. E aí, maiores informações vocês podem ter nesse QR Code a respeito dessa doença de corto-bactério, murcha de corto-bactério. Aqui, o isolamento dela nos meios, e um... eu tô fazendo vários vídeos agora, eu fiz agora um de mamona, eu peguei uma folha de mamona com crestamento, e fiz o isolamento, e agora a gente vai pegar o isolado que eu tive da mamona e vou inocular. E aí, essa ilustração aqui me chamou a atenção, eu falava, vou testar com a tesoura, tem até uma forma, né, diferente de inoculação, de práticas, que a gente tá fazendo práticas de isolamento, de fungo, de coisas que às vezes a gente precisa pra aula e não tem pronto. A gente só fazia as aulas frequentes, e agora a gente tá fazendo uns takes, né, semana passada a gente fez de quantificação, de mirotérsion da soja, pra mostrar a questão do uso da câmara de Neuval, de contagem de esporos, a gente tá fazendo alguns vídeos, e pra bactéria, a gente vai fazer esse mesmo método aqui pra inocular, né, a espécie, então, existem várias formas, né, enxultração, ferimento, então, nesse caso aqui, a ponta da tesoura fica ferida, e aí você comprova a patogenicidade da bactéria na folha que foi feita de soja para essa mesma bactéria, tá, que é típica, ela é típica de feijão, mas que foi encontrada em soja recentemente, tá, e aí eles fizeram esse teste, e esses padrões, né, essas diferenças que vocês têm com relação ao curto-bactério, flacofáceis, patovar flacofáceis. E sobre as doenças fúngicas do feijão, nós temos aqui quantas, são 13 doenças fúngicas, e a mancha angular, sem dúvida alguma, uma das mais chamam a atenção, coloquei em negrito aqui pra vocês, as manchas folhares, e os parasitas obrigatórios, o ídio e ferrugem, né, a sarna, né, o que me chama a atenção da sarna é pro feijão, como ele chama, que é o coletótrono demátio, forma especial, de struncata, né, então pra feijão, a sarna é o coletótrono, pra soja, a sarna, vocês vão observar, sarna não, pra maracujá, a sarna vai ser cladospora, então, a sarna da macieira, né, que vocês vão encontrar, a levedura, esqueci o nome, vocês lembram? A sarna da macieira? Lembram? Macieira, eu esqueci, mas você também tem uma doença do fruto, da macieira, que é um masconiceto, uma levedura, o único exemplo de fungo, levedor e fome, que também é dito de sábado. Então, é engraçado que, é interessante que algumas culturas você vai ter uma mudança, né, e aqui, nesse caso aqui, ele tá muito parecido, em feijão, a mela, né, é o mesmo agente causal que vocês têm em soja, né, então, a presença desse patógeno. E a antracnose aqui, que deveria ser chamada, né, o coletótico de hematio, que provavelmente está se referindo, essa sarna, a uma lesão mais na haste do feijão do que na folha. E aí, na folha, você vai ver o lindemotiano, típico, tá? Então, aqui, embora sejam gêneros, o mesmo gênero do patógeno, mas aqui está se referindo a uma doença que afeta ou a haste do feijão. E aqui, a mela também, aqui está se referindo, vocês vão ver, uma doença que se refere à folha do feijão. Então, a risotônea também tem esse binômio. O nome da doença para a folha é um, para a soja, né, para o caule, né, para a haste da soja, é outro, é o nome da doença, tá? Então, são particularidades que vocês vão encontrar. Então, mancha angular, sobre o cercóspero gizela, mancha de alternária, eu marquei em vermelho aqui porque não tem sequência depositada no Jim Ben, que ele não foi encontrado lá. Mas seria um complexo de alternárias que provocarem a mancha de alternária em feijão. A ferrugem, neuromícies appendiculatus, eu aqui no centro-oeste nunca encontrei ferrugem, lá no sul sempre encontrava ferrugem nas plantas que a gente encontrava no campo, né, então, mas aqui eu nunca, nunca vi ferrugem em feijão. O ídio, aí é uma doença bastante comum. A antracnose, né, o coletótico lindemuntiano, que é uma espécie típica para feijão, não tem esse lindemuntiano em outras, em plantas diferentes, né, de feijão. E o coletótico com demátium, forma especial de truncata, em soja, vocês vão encontrar também um truncato, né, uma forma especial, né, coletótico clívia, e, se não me engano, é o coletótico de mate, uma forma especial de truncata, também registrada, né, essas duas espécies para feijão, que causa problemas na haste, né, só que lá não é chamado de sá, para aço, para soja, desculpa. E aí, na mela, risotônia solane em folha, o mofo branco, uma planta muito subjetiva, então, repare que negrito seriam as doenças mais importantes, mancha angular, antracnose, sarna e mela para o feijão, e aqui, mofo branco, podredão do cólogo, né, a podredão radicular seca, a podredão de raízes, a podredão cinzenta da haste, então é uma doença muito importante em feijão, e aí eu faço um destaque, né, as podridões de cólogo, as murchas, as podridões de áceas da cultura, elas têm alguns sinais, por exemplo, macroformina, você vê às vezes a superfície fica com aspecto de lixa, né, você vê um granulado pela presença ou dos microescleróceos ou dos piquenídeos, né, sobre a cultura, então, o fusário, tem a questão do fato dele ter um avermelhamento e um micélio que se desenvolve nos períodos mais avermelhados, nos períodos mais úmidos, mas as podridões de colo, podridões de raízes, né, a questão do próprio mofo branco, né, a existência dos micro, dos escleródeos, né, que são formados sobre a planta, é muito bem fácil de ser definida essa doença aqui, mas as outras podridões, uma vez eu estava avaliando um conjunto de germoplasmas e observava o sintoma de murchas em muito feijão, e aí, a gente fazia o isolamento desse feijão, e aí tinha aquele sintoma de carijó, também, aqui, que é típico, né, eu falei do sintoma carijó lá em algodão, em feijão também, vocês vão encontrar o sintoma carijó, e aí, eu pegava essas plantas e justamente no local do colo dessas plantas, raspava externamente, pegava o tecido interno e botava no meio, e aí, vamos pegar todas as plantas sintomáticas, pegar uma quantidade muito grande de amostras, acho que mais de 150 amostras, foi um trabalho de TCC de uma aluna, no que, basicamente, em feijão, a gente encontrou nessas murchas doenças vasculares, o fusário, né, o fusário causando murcha e a macrofomina quase que frequente, né, como doenças, as duas doenças mais importantes. E aí, quando eu fui ver um germoplasma de soja, avaliar um germoplasma de soja, nos mesmos padrões, em que eu detectava a presença de sintoma de carijó em soja, e aí, eu encontrei mais ou menos sete doenças, sete fungos fitopatogênicos que causavam, né, fusário, macrofomina também, né, a própria esclerotina encontrei provocando sintoma carijó na folha, na parte aérea. Então, em soja, no germoplasma, que eu avalei, no ano que eu avalei, eu encontrei uma variabilidade maior de patógenos que provocavam aquela murcha, e em feijão eu encontrei muito, muito, quase que uma tendência em cima de macrofomina, faseolina, e podedão radicular. Lembrando que essas podedões radiculares, podedões do colo, normalmente elas são consequências de estresses, estresses bióticos de uma lagarta, de um inseto, né, ou estresse de um abiótico, né, então as doenças que afetam as raízes do colo, o colo dessa planta tem a ver com compactação de solo, deficiência hídrica, então, quer reduzir essas doenças, é esse o estado de atenção que vocês têm que ter com relação ao estresse, as atividades agronômicas, se elas estão sendo empregadas de uma maneira correta, ou se você conseguiu fugir de um período de veranico, né, de um mês inteiro com falta d'água, então a planta vai responder, ela vai reduzir a sua imunidade a partir do momento que você tem um fator, né, desses que vão prejudicar o seu desenvolvimento, tá, a murcha de fusário aqui, né, é o fusário que se se forma especial solane e o fusário que se forma especial fazéu, então, nesse caso aqui era disso que eu estava falando, desses dois patógenos aqui, do, do, o fazéu e a macrofomina, que, que são muito frequentes, embora que eles sejam considerados como uma doença não importante, então, mas, eles são sinalizadores, a meu ver, foi a grande lição que eu tive no campo, quando eu vejo uma grande incidência de murcha, é porque algum, algo está acontecendo na produção do feijão que está fazendo com que haja murcha do feijão, é, algum estresse biótico ou abiótico que está favorecendo essas doenças, então, vai reduzir mais a partir do momento que você faz com que a planta sofra menos no campo. Então, essa primeira doença que nós vamos falar agora, a mancha angular, a pseudocercóspora griselda, ela é um fungo cercosporoide, a característica dele, eles têm esses esporodóquios que podem estar em ambas as passas foliares, mas vocês, no, né, na lupa, aquelas lupinhas de bolso, vocês podem achar no campo, e aí, normalmente, elas são essas vassourinhas, elas, elas são como se fossem agregados de conidióforos, isso aqui, ó, é a foto desse esporodóquio agrupado, né, que é, são conidióforos do fungo agrupados na base, eles são alongados, e eles produzem uma grande quantidade desses conídeos mais curtos e largos, que é característica do gênero pseudocercóspora, antigamente era cercosporideum, depois felsariopsis, e hoje é chamado de pseudocercóspora griselda, que é o agente causal desse sintoma que está, de um polígono, né, que dá em feijão, então ele vai ficar formando polígonos, né, é claro que vocês vão ter variações dos sintomas, né, olha aqui, ao sintoma, lembra um pouco de alternariose, alguém poderia dizer que isso aqui é uma alternariose, ou então, uma mancha alvo, não, porque ele não tem um ponto no meio, né, que mancha alvo tem lá em algodão, mancha alvo tem em soja, mas aqui, você, eu poderia confundir porque o caso dessas lesões concêntricas sempre é um padrão de classificação de alternarioses, vocês vão ver isso em girassol, vocês vão ver isso em batata, né, a pinta preta da batata, a pinta preta do tomate, vocês vão ter lesões concêntricas, é uma alternária que provoca isso, mas aqui, em feijão, é o mesmo patógeno, eles vão ter padrões distintos, o mesmo organismo, às vezes por uma questão de interação com o hospedeiro, vocês têm sintomas diferenciados, aqui, essa, a mesma forma aqui, vocês poderem rapidamente chamar isso aqui de antracnose, pelo fato de ser uma lesão deprimida, nesse caso aqui, mas eu preciso olhar esses sinais, olhar com maior cuidado, que nem sempre, tudo que parece é, nesse caso aqui, né, mas aqui, essa vagem, ela está acometida, ela está afetada por pseudocercóspora griselda, tá, em folha de algodão, então, lesão angular, vai ver essas vassourinhas, particularmente no verso da folha, que é uma dessas características, e pseudocercóspora ainda também, em mancha angular, elas têm esses padrões diferentes, né, então aqui, ambos são sintomas de mancha, uma foto antiga que eu tirei, coloquei, ó, felzareopsis griselda, né, acho que foi em 2000 que eu tirei, em lavoura de feijão. Então, aqui, vocês vão ter lesões diminutas, pequenas, padrões, né, de lesões angulares, mas nem sempre angular, aqui é uma lesão já esférica, concêntrica, né, com halos concêntricos, halos necróticos, isso se chama halonecrótico concêntrico, que é um padrão de alternariose, mas não é alternariose, tá bom? Aqui, ainda, sobre características de pseudocercóspora, você vai encontrar as lesões aqui, aqui, diferentes agressividades do patógeno, então, até mesmo avanços, as vassourinhas em microscópia eletrônica de varredura, os conídeos, né, eles são irregulares, eles não são totalmente alongados, e eles são mais espessos dentro do, é uma circosporiose, né, pseudocercóspora é um tipo de circosporiose, e aí vocês veem aqui, esses pontinhos pretos representados pelos esporodóquios do fungo, então, todo o portfólio de fungicida que é utilizado, né, a doença mais importante, vocês vão ter os fungicidas com recomendações para controle da mancha angular do feijoeiro. Ainda aqui, os sintomas, né, bem típicos, né, de lesões angulares, né, poligonais, e os pontinhos pretos distribuídos por toda a superfície. Reparem que as septorioses, por exemplo, vocês vão encontrar elas meio numa região central, e aqui vocês veem toda a área do polígono com a presença, a reprodução do fungo, produzindo esses esporodóquios, né, do fungo, que são os sinais do seu ser cósmico. E aqui, uma segunda doença que eu falei para vocês, aqui, né, o padrão que eu falei para vocês, aqui a foto está muito distante, mas as manchas de alternar em feijão, vocês têm essas lesões concêntricas aqui presentes, e aqui também lesões esféricas com um pouquinho de halo, bem pouco halo, né, em relação àquela bacteriose que eu mostrei para vocês no início, aquele cristamento bacteriano do feijão. Então, existe um complexo de três espécies de alternária, alternária alternata, como o próprio nome está falando, é um espora atrás de outro, ele tem um rosto, e ele fica sempre alternando e sendo produzido em cadeia, e o conídeo de alternária, ele tem certos transversais e longitudinais, que é a característica dele, e os sintomas são de halos concentricos. Esse é o padrão do sintoma de alternária halos necróticos concentricos. Esse é o padrão da mancha angular do feijoeiro, né, Esse aqui é o fora do padrão e aqui dentro do padrão, só que uma lesão bem menor ali distribuída, tá? E essa é uma das espécies que são relatadas pelo autor do manual de doenças, manual de fito, doenças do feijoeiro, mas não tem ele depositado a sequência dessa alternária brássica em forma especial espacial, o genoma não foi estudado ainda. E o feijão, moromices appendiculados, feijão, eu gosto muito de usar esse exemplo para diferenciar as ferrugens, né, você sabe que, como que eu sei que o esporo de uma ferrugem, ele, vamos falar dos dois gêneros de ferrugens mais importantes no campo, que é o gênero pucsina, ou o gênero que a gente viu lá em milho, ou o gênero uromices. O telióspero, como que eu sei que é um telióspero? É o fato dele ter esse peticelo, é um esporo escuro, e ele tem esse peticelo aqui, certo? E, tendo esse peticelo, você sabe que essa ilustração está se referindo ao telióspero de um fungo causador de ferrugem. E você viu uma pulverulência de coloração marrom ou alaranjada? Pronto. Matou, sabe que é uma ferrugem. Olhou no microscópio, viu o peticelo, você sabe que é um telióspero. Tem outros gêneros de ferrugens que também tem peticelo, que é a fase telióssea. Esses dias eu encontrei de uma espécie nativa, é um outro gênero, é diferente. Ao invés de ele estar inserido, ele está inserido de uma forma diferente. O septo, ele fica aqui no meio. mas no caso desses dois gêneros que eu quero me referir aqui para vocês que acontece lá em milho, pucsinha, sorgui, e aqui em feijão. Então, lá, pucsinha, lá é pucsinha por quê? Porque vocês vão encontrar um septo aqui no meio, dividindo o esporo. Então, o telióspero, ele tem duas células. Pucsinha, tem duas células. E uromíces, ele só tem uma célula, que é de feijão. Então, eu sempre uso o feijão como um exemplo para poder falar do gênero uromíces e identificar o gênero uromíces no campo. Muitas malvácias, vocês vão encontrar a presença de ferrugens em, eu esqueci o nome popular, mas são plantas pertencentes à família malvácia em que vocês vão encontrar o gênero uromíces também. Aqui no campo, aqui na escola, sempre a gente utiliza eles, uso como exemplo. E aí você identificou a fase sexuada e identificou a ferrugem. Saiba que pertence ao gênero uromíces pelo fato de ter uma única célula uromíces e lá, para a poxínea do milho, vocês vão ter duas células. E a pulverulência distribuída com halo clorótico e a esporulação distribuída por todo o mesófilo, folhar, e você não vê deformação aqui, pelo menos, nesse momento. É claro que se você tiver um surto muito intenso, uma agressividade muito intensa, muitas ferrugem provocam aquele mesmo sintoma que vocês viram de viroses, de encarquilhamento, de redução de área foliar, o broto fica totalmente afetado. Muitas culturas, quando você tem uma condição de ambiente muito favorável e um patógeno que é muito agressivo nesse hospedeiro, que é muito suscetível, vocês vão encontrar um agravamento, um outro tipo de sintoma para em cima da... mais um tipo de sintoma agravando dano sobre a cultura. Os oídios, né? Então, o oídio que a gente encontra... você sabe que os oídios na natureza, eles basicamente têm os... a grande maioria pertence ao gênero oídio, que são ectoparasitas, eles ficam recobrindo essa primeira camada do tecido epidémico, eles penetram, né? Eles são capazes de digerir a parede celular, produzir, né? um austório e absorver compostos desses tecidos superficiais. Fora disso, fora... e esse oídio que a gente chama que as pessoas confundem com o nome da doença que é oídio, eles produzem conídeos, né? variáveis, a forma anamórfica variável, que eles são cilíndricos, muito fáceis de serem desidratados, né? Com relação às condições atmosféricas e eles são ectoparasitas. O segundo gênero que não dá em feijão é o ovo lariopsis que dá em... mamão e o gênero oidiopsis que é o contrário agora, agora ele é endoparasita. Então, ele vai ficar mais interno. Então, alguns autores falam que para ectoparasitas, fungicidas que são de contato, fungicidas protetores, que ficam na superfície da planta, você consegue resolver esse problema. e aí para oídios em que eles são endoparasitas que estão lá dentro do tecido, você precisa de um fungicida que seja sistêmico ou mesostêmico que penetre na folha e que consiga eliminar esse patógeno, matar o mal pela raiz, porque ele está lá dentro do tecido, ele não está superficial. Tanto é que alguns autores falam que até a água é um sistema de redução de população de oídio porque lava esses oídios, essas estruturas reprodutivas desses ectoparasitas que ficam na superfície interagindo com a planta. Mas, é um fitopatógeno, é um organismo que vai produzir austórios, apressórios para aderir e austórios para absorver o nutriente da cultura. Então, vamos encontrar em alguns períodos em que você tem sombreamento, em que você tem um favorecimento, menor quantidade de, ele não gosta, oídio não gosta de água livre. Então, vai aparecer outra doença, ele gosta de um ambiente mais seco, tanto é que os períodos de seca são os períodos que mais aparecem doenças do tipo oídio nas culturas. E aqui uma doença também que é muito fácil de ser identificada no campo em feijão, vocês viram esse mesmo marcador lá em algodão, essa necrose das nervuras, tá? Então, o coletótico lindemontiano, ele vai ter como alvo essas nervuras primárias, secundárias, terciárias e essas lesões também, que são bem típicas, profundas, na verdade, é uma questão conceitual que coletótico provoca uma lesão deprimida. E no meio dessa lesão, se não tiver sinal, bota dentro de um saco, espera um dia, você vai encontrar a efluorescência, a produção de sinais de cloração salmão, de cloração alaranjada, né, massas de esporo serão produzidas nessas lesões das vagas, tá? Coletótico lindemontiano. tá ok? Então, na nervura sempre é o marcador de incidência de antraquinose. Aqui, de novo, né, a folha com vento bate, provoca um ferimento, caiu o esporo, o esporo vai provocar essas lesões, essa necrose, e vocês vão encontrar também no grão, né, a presença desse patógeno, e esse sintoma, né, que vocês vão encontrar atrelado muito, fixem isso à questão das nervuras, né. Eu sempre, quando eu vejo uma lesão deprimida, profunda, em fruto, eu penso no órgão reprodutivo, penso no coletótico, né, lesão na nervura coletótico, tá? E esse coletótico no microscópio, ele vai ter, né, uma coloração, as culturas, elas são variáveis, mas a grande elemento marcante desse conídeo, né, que a gente chama de um conídeo cilíndrico, e ele tem essa presença de gútulas, né, que seria como se fosse parecendo bolhas de ar, né, dentro do esporo, e ele não tem septação, é um esporo sem seta. E eu falei pra vocês que coletótico, né, assim como o oídio, ele tem apressório, olha que interessante, o coletótico, ele tem um apressório, o fungo inteiro, né, o fungo, ele é ialino, a seta dele é escura, mas o apressório dele tem uma coloração diferente, ele é escuro, então ele fica com essas bolsas escuras, lembrem que o apressório é pra aprender a estrutura reprodutiva do fungo sobre o tecido, né, da planta, tá bom? E aí ele vai ser escuro, lá do oídio, ele é ialino também, não tem mudança de cor, o apressório, o apressório, você vai ver um elemento de adesão na superfície da folha do feijão, o oídio, e o austório, ele vai penetrar lá dentro do tecido pra poder sugar, o austório é como se fosse um dreno, sabe aquele dreno de tanques, você põe ele e suga, você tem um motor que suga aquela água pra irrigação, então, ele vai sugar os nutrientes, esse escurinho aqui do coletótico, não, ele é só pra aderir, só serve pra aderir a superfície, e é claro que ele é um elemento importante taxonomicamente, a gente faz um teste de germinação do espora pra poder identificar as espécies. O assar, que eu tinha falado pra vocês, então, o que acontece com o feijão? A água vem, ela acumula nesses entremeados, né, nessas ramificações das astros, e isso cria uma situação de favorecimento do coletótico e do dematio, forma especial, isso é muito comum, e aí, consequentemente, você pode ter uma metade da planta sendo afetada, né, uma morte ascendente, ou você ter a planta inteira sendo afetada, e aí vocês vão ter consequências pra toda, a toda cultura com a incidência da sarna, da sarna do feijoeiro. Tá? Então, é um nome muito particular, né, então, essa questão da sarna, como eu tinha falado pra vocês, não é muito comum a doença sarna pra coletótico, mas pra feijão, é assim que a doença é denominada. Risotônia, então, quando eu vejo em feijão esse sintoma, é um fungo também, eu repito o que eu falo no soja, tem mela também em algodão, risotônia, então a mela é um fungo de folha em algodão, em soja, e aqui em feijão, em que vocês vão ter essa, inicialmente, essa lesão meio que molhada, e essa queima generalizada por todo o tecido, o fungo tá avançando aqui por todo o tecido, e provocando essa, esse apodrecimento do tecido, né, apodrecimento da folha. Então, essa mela é um sintoma de uma doença fúngica causada por risotônia solane, em que esse fungo, à medida que ela fica, fica morta, né, no resíduo cultural, pode produzir uma estrutura de resistência chamada de microescleróceo. Então, esses pontinhos pretos são na aço, do desenvolvimento de, dos microescleróceos, que são estruturas de resistência, essa ifa que vocês estão vendo aqui, é bem pequenininha, branca, ela se compacta e fica sobrevivendo num período de safra para o outro. Esse fungo é capaz de produzir essa estrutura especializada de resistência chamada microescleróceo. Aqui, há algumas lesões também deprimidas em cima da região do colo, que provocam, né, a gente está colocando mela, mas aqui seria um sintoma mais de tombamento, né, a mela estaria atrelada mais à parte da folha e, de novo, né, a ramificação ortogonal, né, do fungo de risotônia, que é a característica dele, e ele não produz espor nenhum, ele é só ifa, né, e ele é somente essa ramificação ifa e produção desses microescleróceos que vocês viram igual, o mesmo padrão de escleróceo, Rolfse, antigo escleróceo, escleróceo Rolfse, hoje é chamado de Atelea Rolfse, e esclerotina e esclerotiola, tá bom? Então, mela é na folha e aí, tombamento, podridão do colo, é o mesmo patógeno, mas a doença é diferente, em feijão, tá bom? A podridão das raízes, né, que vocês vão ter aqui, né, na verdade, esse slide poderia estar atrelado podridão do colo, podridão das raízes, vocês vão ter o mesmo agente, lembrando que a emanectria, a hematococa, é o nome da forma perfeita desse fungo, né, eu nunca encontrei a forma perfeita, em muitos patógenos, você só encontra a fase anamórfica, que é responsável por essas lesões necróticas aqui, por toda essa região da raiz principal, e nas raízes secundárias também provocadas por esse agente. A mela, que eu tinha falado para vocês, de novo aqui, e aí vocês têm os sintomas, né, associados, vocês podem ter um complexo dos danos, tanto na folha, quanto na parte do sistema radicular, mas para que essa doença ocorra, a questão de umidade é um fator determinante, um ambiente muito úmido, né, como um ambiente amazônico, vocês podem ter favorecimento, risotônia tem por tudo quanto é parte, né, vocês podem ter favorecimento da incidência de risotônia nessa folha, tá? E o mofo branco, isso aqui é uma das fotos que eu tirei de um experimento que a gente fez com associação de fungicidas, com produtos biológicos, era bacilos e tricoderma que a gente utilizava, e era uma área de pivô, e ela foi justamente cultivada na terceira safra, e aí a gente observava, foi um experimento muito interessante, a gente até publicou, tem um artigo publicado desse trabalho, em que a gente observou essa questão da produção do material em decomposição, a liberação de as fósforas que afetavam a flor, olha que interessante, aqui era uma flor infectada pelo mofo branco, e a flor encostou na folha e causou essa necrose. Então a gente viu uma, isso aqui eram tratamentos controles, sem, né, sem aplicação de medidas de controle aéreo, né, de proteção aérea, você via alta incidência da doença. Então, e aqui, quando a doença avança, essa aqui seria a fase miceliogênica, e aqui a fase carpogênica, né, se desenvolvendo, e aqui o micélio compactando e dando origem a uma estrutura especializada de resistência afetando diferentes órgãos, haste, folha, vagem, né, então é uma doença muito importante. Eu, pela vivência que eu tive com a cultura do feijão, pelo menos aqui no centro-oeste, né, não posso fazer desdobramento fora, de avaliação de ensaios com feijão, eu avaliei muitos ensaios com feijão, avaliei muito cultivares diferentes com feijão, e percebi uma grande, em áreas que apresentam esse inóculo, né, que apresentam um patógeno, ele é, o feijão é muito suscetível, né, tanto é que quando se falava no passado, né, devido a essa suscetibilidade, você teve essa questão de dissipação, né, introdução do inóculo nas áreas, isso, esse patógeno nos últimos anos, né, eu acho que dentro de uma faixa de 10 anos, você vê, ele fala, gritando muito alarde em cima da soja, né, mas isso veio em decorrência das áreas produtivas de feijão, então, meio que ampliou o leque de ataque, né, de grande, de ter um hospedeiro muito suscetível, que é a cultura do feijão, ao, a esclerotina e esclerotiorum, né, e hoje a gente tem hoje grandes problemas também na cultura da soja, então, meio que o patógeno co-evolviu e agora ele tem outros alvos, né, quando o homem entrega medidas de controle, tá, então, aqui eu coloquei de propósito essas duas ilustrações, porque às vezes as pessoas confundem, né, a fase carpogênica com a fase com cogumelo, né, que esse cogumelo você faz o cultivo em plantio direto, né, com palhada, e aí vocês encontram ventura, isso, Ana, ventura inarquales, que provoca a sarna da maçã, e aí vocês vão encontrar a diferença entre essa fase, então, a fase carpogênica, né, esse apotécio formado, ele não se desenvolve ele não é uma estrutura tão grande como um cogumelo, né, é uma estrutura muito pequena, muito minúscula, ele tem uns no máximo 3 a 5 milímetros, né, de tamanho, de comprimento, a gente fez até lâminas, fizemos a parte de microscopia dessas amostras que a gente encontrou, mas para a gente aprender curiosidade sobre o fundo, entender as coisas, as coisas, enfim, e aí a fase, a parte que é voltada para cima, aqui é onde vocês vão encontrar as várias ascas e as cósporas, e os as cósporas são levados, mandados para a parte imenial, a parte fértil do fungo, ela está aqui, em cima dessa região, e no caso dos cogumelos, se você vê essa região do imenio, a área onde produz os esporos, como é uma grande diferença dos copos de macrofungos, dos copos de frutificação de macrofungos, é isso, é que essa área do imenio é voltada para baixo, então, isso é dos cogumelos e dos ascomicetos, dos basidiumicetos, o imenio é voltado para baixo e dos ascomicetos, o imenio voltado para cima, por isso, e aí que vocês têm a fonte de inóculo que vem de um micélio que forma ifa e que infecta a planta que vem de baixo para cima, dependendo das várias estratégias de disseminação e pelo ar você tem o lançamento desses ascomicetos que vão afetar órgãos mais elevados, flores, então geralmente você tem essa associação das flores sendo afetadas pelos ascomicetos da fase carpogênica que se desenvolve. E lembrando que essa fase carpogênica ela se desenvolve em uma condição muito favorável, uma condição também de temperatura amena de 20 graus. Eu peguei também escleródeos, coloquei em um substrato com água e molhava diariamente e deixei em uma geladeira com 20 graus, geladeira não, uma cama de crescimento com 20 graus e ele começou a germinar, o apotécio, mas ele só germinava onde tinha resíduo de fragmento morto de tecido de planta quando pegava somente o substrato sem planta não formava o apotécio. Então a condição de temperatura de 20 graus favorece a formação de apotécio e isso também ocorre no campo. Então aqui os apotécios se desenvolvendo, aqui a foto de microscopia das ascas e os ascóspelos e aqui o apotécio sendo formado, os escleródeos também chamados de cocôzinho de rato, então os escleródeos do mofo branco eles são muito, eles têm um formato irregular, então é essa característica que ele tem. E para esse fungo eu gostaria de chamar a atenção que nem sempre o fato, uma forma de identificar é somente o fato de ter escleródeo. Às vezes você colhe o feijão ou colhe a soja nesse caso e sobre a superfície você tem micélio do fungo e esse micélio permite, e esse micélio é a fonte de novos, já imaginou? Se você tem 100 sementes, você tem 1% do seu lote de sementes com mofo branco, ou seja, a cada 100 plantas uma planta vai morrer naquela primeira safra, isso sem considerar qual a dinâmica do patógeno que você introduziu a partir do momento que colocou uma semente não certificada. e então o que eu chamo a atenção é não somente a separação física de beneficiamento do feijão para separar os escleródeos aqui, né? Eu tenho um saco aqui que está misturado, eu sempre uso ele para as aulas, grão de feijão com esses escleródeos de esclerotina. mas no grão você pode também ser sem sintomas, né? Eu sempre chamo a atenção que você pode ter também semente sem sintomas a olho nu de uma mudança de cor como a mancha púrpura, né? Da semente da soja em que vocês podem ter a semente infectada por esclerotina. E esse meio de cultura que é feito com litro de BDA 50 miligramas de azul de bromofenol 50 miligramas de cloramfericol e aqui os 50 miligramas de ácido livre de 2,4D é o meio neon que a gente pode utilizar para a detecção de esclerotina. Então, se a semente tiver esclerotina ela vai produzir o ácido oxálico por a questão de proliferação do fumo e aí esse ácido oxálico ele vai reagir com esses componentes que vão estar presentes no meio e vai ficar de coloração amarela alaranjada. E isso é uma forma de você detectar sementes não somente os esclerótidos mas as sementes que estejam infectadas, né? E aí, consequentemente quem trabalha com certificação de semente então provavelmente testa usa esse meio neon para verificação da presença ou ausência nas sementes das amostras com um mofo branco. Tá? Então o artigo ele está aqui que tem que explica exatamente sobre essa forma de detecção de diagnóstico. aqui no campo, né? O capim com feijão e aqui olha como ele olha a relação do dedo bem pequenininho então para você poder encontrar essa germinação você tem que estar com o olho bem aguçado para poder verificar essa fase carpogênica aqui, tá? Ele produz e os colóides a degradação os compostos químicos da degradação dessa palhada aqui associados a uma temperatura de 20 graus estimulam a germinação dessa fase e dão início a essa fase carpogênica lembrando que essa essa fase aqui essa estrutura a asca ela está aqui é uma ampliação que está aqui nessa imagem a asca e os seus asfósforos que são liberados jogados pelo ar e eles flutuam até atingirem atingirem órgãos aéreos da cultura do feijão então eu coloquei meio próximo são doenças que às vezes as pessoas confundem que são que ambos eles são chamados no passado eram chamados de ficomicetos que são fungos estéreis fungos que não produzem conídeos então o que ele produz é a ifa e os microesclerócitos os microesclerócitos de esclerotin que são bem grandes bem maiores em relação a esse antigo esclerócio e hoje é chamado de atélea rufs então ele é esférico então eu sempre coloco isso como sendo de diferença aqui a podedão do colo do feijão aqui plantas inoculadas iniciam com amarecimento com uma murcha e aqui a produção desses microesclerócitos inicialmente marrons depois eles ficam enegrecidos eu devo ter quatro ou três isolados de atélea rufs aqui um de encontrado em uma planta daninha um de soja e acho que um de feijão feijão não de uma planta ornamental aqui que a gente encontrou desse fungo então é um fungo que é muito destrutivo esses fungos de solo às vezes a gente usa em aulas práticas eu peço para os alunos tanto esclerotina atélea rufs macrofomina faseolina às vezes eu fico espantado os alunos trazem lá vão no hot fruit e peço para cada equipe trazer cinco plantas e a gente pega o disco de micel e põe nas plantas e avalia a agressividade do patógeno virulência etc então não sobra um então sempre uma grande maioria de plantas são afetadas por esses fungos que até até a gente não sabe que eles infectam quando ficam em contato com aqueles hospedeiros então é muito interessante é muito interessante entre aspas né difícil é ruim né para o agricultor mas a gente começa a perceber o quanto que ele é a plasticidade que esse fungo tem de se reinventar se não tem um feijão ele vai ter uma outra hospedeira para ele poder perpetuar sua espécie aqui né na base do colo sempre é muito comum cenoura muitas hortaliças vocês vão encontrar esclerócio ou a telha né correto é a telha mudou o nome e aqui os microesclerócicos que são escuros e aí eu coloquei essa foto na verdade aqui de propósito o que eu queria colocar para vocês é isso é esse grampo de conexão os basílios de homiceto normalmente quando você pega a ifra vocês vão encontrar entre um seto e outro como se fossem esses ganchos para o processo de reprodução sexual né o núcleo ele passa por esses grampos de conexão e geralmente os basílios de homicetos e no caso a telha a Rolfs aqui vocês vão encontrar a presença desses grampos entre meio os séptos né desse fundo tá então é um outro marcador e aqui os microescleróticos espéricos o disclerotino e o esclerotioro é irregular né aqui é irregular parecendo um cocôzinho de rato mesmo e de esclerótico o Rolfs ele tem um formato esférico tá e aqui a podridão de fusário vocês tem lá né também fusário fusário em soja causando seca causando murcha e aqui vocês tem aqui um marcador um avemelhamento né que é característica de fusário mas pode ter variações também com relação a isso isso pode indicar que seja uma podridão de fusário né e lembrando que fusário macrofomina muitas dessas doenças de solo né elas estão muito associadas a estresses né planta que sofre um estresse fica mais suscetível a esses patórios e aqui as variações que nós temos de fusário solane formas especiais fazéude da cultura e aqui o fusário solane né mais com uma coloração mais branca cinzentada né então seriam formas de você identificar a podridão radicular seca do feijo e aqui são fotos minhas né que eu tirei e aí vocês observam a murcha né essa questão desse arrochamento às vezes você vê um micélio e aí quando você bota para isolar você encontra o fusário ou o cisco conforme especial sobre e uma coisa marcante que me chamou atenção né feijão não é uma cultura que produz raízes adventícias né então patógenos que afetam essa questão de absorção de água e nutrientes né em algumas espécies de feijão eu via é claro que eu não vi nenhuma situação que a raiz adventícia chegava ao solo porque ele era muito alto né para poder ou então a raiz não tinha essa capacidade como acontece para milho mas em feijão com essas podridões de fusário eu notei a presença de raízes adventícias nessa base do colo aqui agora a questão de macrofomina fazeolina macrofomina fazeolina reparem essa foto aqui ela normalmente você vai com a unha retira a parte da epidemia e logo abaixo você vê um monte de microesclerócitos parecendo uma lixa de coloração acinzentada por isso que é chamado de podridão cinzenta em soja é chamado de podridão carvão abaixo dessa camada de tecido então é um indício de que seja macrofomina fazeolina provocando podridão do colo podridão radicular do feijão desculpe aqui também uma foto que foi tirada um sintoma de campo da região de cristalina aqui a produção de umicélio só de coloração mais esbranquiçada quase que sem a formação daquele micélio vermelho típico do gênero fusário mas aqui o fusário solane provavelmente fusário vocês com formas especiales solane estaria atrelado a esse tipo de sintoma e reparem essa questão da podridão da coroa e o diâmetro da base do colo dessa planta do caule começa a ter uma podridão da coroa típica e aí a planta toma e aí a planta tem os sintomas de murcha provocada pelo patólico aqui é avermelhamento escurecimento basal então sempre eu quando eu venho com um sintoma muito parecido com esse esses dias uma empresa de consultoria me pediu para analisar uma amostra e por foto eu na verdade eu sempre falo que são muitas as hipóteses então às vezes as imagens elas nos mostram algumas coisas eu não gosto na verdade não é correto a gente fazer análise baseando em imagem eu sempre coloco essa brecha é uma hipótese pode ser A B e C então para eu poder afirmar qualquer coisa eu sempre preciso da amostra em mãos para justamente falar com maior assertividade então essa questão das raízes adventícias em resposta à infecção muito comum aqui uma foto dos Estados Unidos de Raul em 1994 e eu também encontrei no campo para fusário a formação de raízes bem típicas tem o trabalho de uma aluna minha que tem desenvolvimento disso em feijão aqui o fusário para vocês conforme os especiales fazem a questão do esporo do fungo macroconídeo e aqui também uma doença que vocês poderiam também confundir com mancha de alternária mas essa questão do fato de ele ser reticulado que é um sintoma muito particular muito bonito que a gente chama de seca do ponteiro ou mancha foliada de ascoquita em que o agente causal é o boeremia exígua variedade exígua o antigo foma exígua variedade exígua então que também mudou o nome vocês vão ver vão ter muito pouca literatura sendo chamada de boeremia mas o foma exígua sim vocês vão encontrar mais coisas em feijão então esses seriam os caracolos pequenídeos e aqui o sintoma concêntrico de uma lesão concêntrica toda reticulada que poderia confundir perfeitamente com mancha leotérmica aqui a podridão negra de raiz vocês vão ver cenoura é uma raiz em cenoura sempre tem as podridões desse mesmo fungo de laviópsis basícola então reparem que agora eu coloquei a bandeirinha sendo doenças muito comuns em feijão nos Estados Unidos então as raízes doentes com escurecimento das raízes secundárias primárias e aqui as raízes sadias aqui a característica do fungo telaviópsis esse aqui seria o escleródio os desculpe os clamidóspedos de telaviópsis basícola que é uma estrutura de sobrevivência que fica nos períodos de interessado também nos Estados Unidos aqui outra doença em feijão que acontece nos Estados Unidos é o tombamento o tombamento aqui provocado por pítium paroecandrum o esporanjo aqui o óspero que seria uma estrutura sexual quando você cultiva na verdade o tombamento tem pítium mas vários outros patógenos podem afetar provocar tombamento e no Brasil também tem vários gêneros várias espécies de fungos que embaixo da terra podem provocar a degradação em pré-emergência e pós-emergência aqui o de pítium as características de queima das pontas das raízes essa seca essa morte desculpe essa podridão da ponta das raízes podridão apical de raízes secundárias é que é o aspecto mais avançado da doença em feijão aqui a questão da redução do diâmetro da base do colo por pítium mas tem outros ressaltos sintomas de murcha na plântula e aqui a degradação na base do hipocótilo do feijão provocado por pítium aqui mais escurecimento da base do colo avermelhamento redução do desenvolvimento do sistema radicular e aqui as estruturas sexuais de um fungo afanomíceos eu tenho estes formas especiais fazéu não se tem muito mencionamento sobre esse fungo como um agente causal de podridões de colo de raízes em feijão uma doença importante aqui nos Estados Unidos aqui vocês tem uma associação de um sintoma moderado de pítium último e afanomíceos ambos são fungos que tem uma fase zoospórica em que vocês tem um sintoma mais suave que sendo detectado quando você encontra os dois fungos presentes e aqui um sintoma mais moderado da doença mais avançado um dano maior quando só você encontra só pítium último então isso acontece algumas doenças às vezes quando tem um sinergismo os sintomas são mais brandos quando você encontra um complexo presente aqui de novo o feijão crescendo a 28 graus Celsius no solo onde você tem os dois patógenos então um sintoma mais brando e aqui um sintoma a 28 graus Celsius e com pítium último então causando poder dando colo então é melhor que você tenha um complexo dos dois patógenos para que os sintomas sejam em feijão mais grandes do que você ter só pítium último aqui o esporanjo e o algônio pítium para o ecândrum em raízes de feijão a estrutura seria uma indicação de uma isso é uma indicação negativa quando você encontra a fase sexual no campo então isso tem que estar em um estado de alerta quando isso acontece igual eu falei para vocês da fase carpogênica no caso do mofo branco aqui o pítium mais características do fungo e das lesões sendo provocadas na base do colo tanto o pítium quanto o afanomíceus agentes causados de tombamento em feijão aqui mais sintomas e a fase sexuada dele e aqui aquela ilustração que eu mostrei anteriormente aqui as questões de condições de ambiente que eu estava falando para vocês 16 graus no solo associação de um estresse de temperatura com a incidência o aumento o agravamento desse tombamento provocado por esse complexo aqui o afanomíceus eu deixo de forma especial de espise e com relação aos nematóides do feijoeiro nós temos aqui dois importantes nematóides aqui eu coloquei um link quem quiser fazer download na verdade das doenças que afetam já que é o último grupo de doenças que a gente vai falar do feijoeiro o nematóide das galhas e o nematóide das lesões radiculares os dois e aqui os capítulos para vocês baixarem sobre doenças do feijoeiro então o meloidógeno aqui é cultivar BRS pontual com sintomas o feijão tem algumas cultivadas que são bastante suscetíveis a esse nematóide de galha então a reprodução aqui o sintoma e aí dissecando aqui vocês conseguem ver a fêmea presente meloidógeno é o único gênero capaz de causar galhas na cultura e aqui as fases do desenvolvimento desse meloidógeno então aqui seria um juvenil de segundo isto esse juvenil ele é capaz de nesse estado que ele sai de fora do ovo o J1 ele está dentro do ovo o J2 ele sai e ele pode e ele é a forma infectiva aqui a porção anterior desse J2 que ele já apresenta o estilete aqui a cauda que é um elemento importante para a identificação aqui o juvenil dentro da hospedeira que ele pode está começando a ocorrer o dimorfismo sexual e a fêmea vocês sabem que no feijão e nas culturas no caso dos nematóides causadores de galhas são as fêmeas que são as responsáveis pelos danos pelos sintomas de galhas que você vê na raiz o macho ele é migratório e a fêmea ela fica presente fica fixa na raiz do feijoeiro e aí ela vai ter esse formato que a gente chama um formato de pera formato piriforme e o macho que vai copular que vai reproduzir sexualmente colocar o espermatozoide ela vai colocar tem a espermateca que vai abrigar esse espermatozoide que depois vai fertilizar os ovos que ela for produzir e com o meloidógeno a gente tem uma região aqui chamada região perineal que sempre foi muito utilizada para a identificação das espécies que afetam das espécies de meloidógeno que vocês vão encontrar o pratilempos o nematóide das lesões em feijão vocês vão encontrar encontrando poucos sintomas em feijão mas aqui vocês tem a lesão radicular provocada por esse nematóide então se no caso do meloidógeno você tem uma camada de tecido que protege todo o corpo da fêmea do tecido da planta que forma essa galha que protege toda a parte da fêmea o corpo da fêmea para o pratilempos isso não acontece ele fica com a parte do corpo para fora e aí vai desencadear essas lesões só vai tentar ir em busca ou formar um sensício formar uma célula gigante ou vai formar em busca de um local para absorver os fotoassimilados que são produzidos por essa planta então aqui alguns estágios de desenvolvimento também então você tem aqui a fêmea adulta de pratilempos reparem que a fêmea e o macho eles não tem dimorfismo sexual como o caso do meloidógeno que o macho ele é filiforme e a fêmea ela é obesa e aqui vocês vão ter as porções que envolvem o estilete o esôfalo pré-corpo metacorpo pós-corpo depois tem a continuidade do intestino chegando até a vulva aqui presente e aqui a região da espícula que vai essa região vai se conectar com a vulva para a ocorrência da reprodução sexual que é um nematóide que tem muita importância para o tlêmpos para que oures que tem muitas relações com relação principalmente aos surtos que estão ocorrendo em soja e as populações as estratégias de manejo de redução de população de pratilempos uma vez empregadas elas vão ter reflexos também positivos para a cultura do feijoeiro aqui um sintoma também que não é muito comum ser dito eu coloquei uma foto que eu peguei do compêndio de doenças da soja o heterodera é glícines então o feijão ele é capaz de aumentar a população de heterodera mas no entanto ele não reduz o crescimento nem o rendimento do feijão mesmo em elevadas populações isso eu tirei desse compêndio de doenças do feijão que vocês vão encontrar para a heterodera que é muito importante um nematóide muito importante hoje você tem materiais resistentes na cultura da soja mas que nos Estados Unidos você tem esse alerta e aqui no Brasil tem muito poucos estudos a respeito da epidemiologia de importância de heterodera na cultura do feijão e por fim aqui um sintoma de queima provocada por adubo às vezes o processo de plantio o adubo fica muito próximo a semente e isso pode provocar queima aqui de NPK aqui uma planta sadia e aqui uma planta com esse tipo de sintoma então são situações que podem acontecer e que eu chamo a atenção que é importante entender muito bem as questões de déficit hídrico queima por herbicida inseticida também ter esses marcadores para justamente saber reconhecer filtrar como tentar resolver porque são questões que sempre vão acontecer de uma cobrança a campo para tentar solucionar os problemas de desenvolvimento de multiplicação de crescimento da planta que o agrônomo está cultivando então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje com relação às doenças do feijão se alguém tiver alguma dúvida estou à disposição de vocês vocês já estão cansados no último dia de aula na UFAM sobre o que a professora colocou aqui me colocou para falar para vocês se eu puder responder assim a gente está em estados diferentes eu aqui no Amazonas eu sou em Goiás se não me engano se as doenças ocorrem em todos em todos os dois estados ou tem diferentes que ocorrem tem doenças que ocorrem aqui e aí não se eu fosse avaliar toda semana vamos imaginar colocasse uma lavoura aqui e uma cultivar e colocasse essa mesma cultivar aí com certeza eu ia ver coisas diferentes ali então essas questões de antracnose essas questões de mela risotônea bacteriosas eu acho que essa questão do ambiente muito quente e úmido pelo menos é o que eu prevejo a ideia que eu tenho de clima que vocês têm aí isso ia aparecer uma primeiro uma questão de agressividade de o patógeno poderia causar maior amplitude de dano nas plantas devido a essa questão do ambiente de vocês principalmente em períodos chuvosos e em comparação com outras doenças que poderiam aparecer nesse clima mais seco aqui também então existem particularidades que o clima vai selecionar as populações de doenças igual algumas dessas doenças que eu falei para vocês que tem nos Estados Unidos que não tem no Brasil por isso que eu sempre recomendo vocês se vocês querem abrir o leque da cabeça de vocês vão para o campo às vezes em um determinado momento então ir no campo usar uma sistemática para poder reconhecer os problemas lá se não conseguir trazer e fazer esse trabalho de diagnose mesmo que é ali que você vai aprender ou diagnose usando diferentes estratégias diferentes metodologias foca de ideias com pessoas que possam te agregar eu estou falando isso mas nem todas essas doenças hoje eu posso falar mais sobre feijão porque eu fiz muitos trabalhos tanto de feijão quanto de sócia de campo de milho porque eu fui em busca disso mesmo eu sendo já agrônomo mesmo eu sendo formado então eu sei que vocês dentro da formação de vocês tem uma ideia e que muitas das coisas que eu falei vocês talvez não conseguiram fixar não conseguiram entender enfim isso tem a ver com experiência também e a dica que eu dou dentro da amplitude que vocês tem de trabalho de estágio se lancem tem um plantio de tomate entre dentro desse plantio de tomate tente verificar listar quantas doenças vocês conseguem reconhecer tomate seringueira feijão batata qualquer coisa que vocês possam ter uma oportunidade de entrar dentro de uma lavoura e reconhecer vai olhar o que tem e que o que você não encontrar aquilo serve como um desafio para você poder mais tarde aumentar esse teu portfólio de conhecimento e com as pragas também com as plantas daninhas também então é meio que um estado de atenção até mesmo com a sua formação mesmo é impossível é humanamente impossível vocês entenderem de tudo de todas as doenças de todas as culturas é claro que a gente como professor a gente sempre fica com uma ação mais egoísta a gente sempre quer que vocês aprendam mais a nossa matéria do que outras mas ela ela envolve também uma questão prática uma questão que demanda tempo e que demanda uma vivência então vivam as coisas vivam com profundidade vivam com um estado de atenção e vão em busca às vezes a gente entende eu tenho uma visão muito que pelo menos se o aluno não souber das coisas que a gente está tentando colocar para ele dentro da disciplina mas que ele saiba buscar que ele saiba à medida que ele for acessado com as doenças do feijão com as doenças do algodão com as doenças que a gente falou de soja que você possa pelo menos buscar as informações para poder reconhecer ver essas diferenças que eu acho isso fantástico essa pergunta que você fez eu acho fantástico quando você começa a reconhecer essas diferenças ligadas aos locais sabe por exemplo eu tive eu tive uma eu fui muito bem aventurado de vir do sul do país que tinha um padrão com culturas que eu vi uma série de padrões de culturas que eu não vi aqui e por outro lado eu vi uma série de culturas que existem aqui que não existem lá questões culturais de cultivo de uso que eu não vejo lá então isso me ensinou muito então vocês que estão na Amazônia trabalhar um tempo aqui no centro-oeste ou ir para o sul a gente nunca sabe o futuro eu não sabia que ia vir trabalhar para cá eu nem sabia que ia ser professor então na verdade eu fiz o curso de agronomia não teve emprego eu fui fazendo mestrado fiz doutorado fui trabalhando e um monte de oportunidades que foram aparecendo mas as coisas não tem controle vocês não tem total controle sobre para onde vocês vão trabalhar então eu sempre falo para as pessoas para terem a mente aberta tiver que trabalhar na África tiver que trabalhar na Índia tiver que trabalhar na Austrália no Japão nos Estados Unidos é trabalho se você pode se dar o luxo de renegar trabalho tudo bem existe o ônus e o bônus de cada escolha que a gente faz mas quando você enxerga de uma maneira positiva até mesmo dentro de um espaço que às vezes você não esteja tão satisfeito aquilo tem alguns aspectos positivos eu falo por mim que que vim vir para cá e conhecer esses esse espaço né mestrado e doutorado trabalhei em Porta Lista e aí quando eu vi que existia um apelo e uma uma grande questionamento dos alunos com relação a grandes culturas eu fui mergulhei nisso então eu criei situações para poder aprender mais sobre grandes culturas e eu aprendi muito sobre soja feijão milho e fui em busca dessas questões como até hoje eu faço para as doenças de uma maneira geral já que eu trabalho com isso então eu não posso me negar a aprender sobre isso aprender as coisas que a natureza está colocando eu não posso fingir que eu não estou enxergando é ver e enxergar as coisas né com profundidade beleza estão felizes porque vão ficar de férias e não bem professor obrigado não muito não muito pessoal duas semanas de férias duas semanas é a gente vai ter que descansar a cabeça um pouquinho e relaxar um pouco antes do próximo período professor tem uma dúvida aqui que me surgiu em relação a vaquinha a gente sabe que tem uma competição entre os fungos e os insetos né nessa competição ocorre mais numa certa região a cultura no caso do feijão ocorre mais a vaquinha ou os fungos ou eles têm uma ou eles conseguem se coabitar no vamos dizer assim numa mesma situação numa cultura quando eu quando eu fazia a avaliação de germoplasma de feijão se eu fosse dizer eu falo pra você folha você sabe que folha é um órgão muito importante então quando você via a área comida pela vaquinha eu tive sempre tive essa impressão para algumas plantas é claro que isso varia quando pega calpi por exemplo calpi eu achava assim uma planta muito vigorosa muito bonita e nunca pouca área com dano em comparação com as cultivadas de feijão então se eu pudesse colocar doenças fúngicas que você estava falando é claro que isso pode mudar dependendo do ano agrícola dependendo do condição de ambiente etc mas dos anos que eu avaliava eu percebi uma grande área de dano de área de folha de feijão provocada por vaquinha sendo destruída sendo servindo de alimentação para essa população então eu via sempre existia o manejo que era empregado dentro da fazenda o padrão fazenda para tentar reduzir as populações e mesmo com esses padrões com inseticidas que eram aplicados dentro dos ensaios você tinha danos provocados por vaquinha então essa ideia que você colocou eu concordo com você para mim a área de dano na folha maior seria da vaquinha e depois em outra proporção ou então por uma questão de estágio fenológico mais tardio você via uma série de ácaros pulcões considerando as pragas versus uma associação com doenças púngicas completando o que a gente chama de um complexo fitossanitário eu trabalhei muito com isso de quantificação de complexo fitossanitário tentando relacionar com produtividade redução quanto que reduzia quanto que aumentava em diferentes cultivares em diferentes tratamentos que a gente aplicava com fungicidas e aí eu observava um grande protagonismo protagonismo das pragas em relação dessas doenças que apareceriam mais lá no final depois muito próximo da colheita positiva mas no caso da vaquinha ainda existe algum tipo de espécie de cultivar ou uma planta que não seja do interesse comercial que seria mais do interesse desse inseto para digamos assim fomentar um controle biológico ou se existe algum tipo de fungo que possa atacar esses insetos já já vista que ocorre esse tipo de ação fúrgica vamos dizer assim existe essa possibilidade? Existe entomopatogênicos sim existem várias categorias entomóftora se dizer eu estava fazendo uma aula dentro do grupo dos antigos zigomicetos tem vários gêneros de fungo que são extraídos do tecido você pega o inseto e pulveriza o inseto para controle assim como tem bactérias contra entomopatogênicas sabe o grupo dos bacilos então existem gêneros inclusive materiais comerciais para serem usados para atacar os insetos opções de controle biológico a questão é lá que eu percebo é muita maneira como você utiliza para que seja eficaz mas se tem produto se tem produto comercial é porque já foi comprovada a eficácia agronômica então tem tem tanto aqui no Brasil dentro do Agrofit algumas recomendações quanto algumas ações não regulamentares né reguladas mas tem vários gêneros que classicamente a fonte é o próprio inseto você pega a vaquinha bota ela numa condição de câmera úmida e obtém as cepas tanto de fungo quanto bactéria para controle não sei se eu respondi positivo professor compreendi positivo foi pronto por aqui na sua explicação obrigado tricoderma também eles também tem embora tricoderma tenha muito uma associação para predador sabe você também tem iniciativas em cima de insetos e de uma maneira geral falando agora da microbiota do solo normalmente você tem bactérias que você coloca e essas bactérias tem a função de indução de resistência da planta isso já vi em literatura como sendo uma indicação e os fungos tendo a questão do tricoderma como tendo uma ação mais direta contra doenças dos fungos e aí você tem a ação de predação uma ação direta dos fungos sobre doenças e a ação de indução de resistência associada a bactérias e eu desdobro isso para pragas também pragas e doenças tá bom? Boa, Zatio, senhor obrigado obrigado Obrigado.